E aí, eu sou a Gabi! E hoje, pessoal, é dia 29, mas vocês estão vendo esse dia... Esse dia... Não, vocês não estão vendo esse dia. Vocês estão vendo esse vídeo no dia 1 de março, que hoje eu vou gravar pra vocês o top 10 inscritos. E aí, quem serão os top 10 esse mês, hein? Dessa vez eu vou começar de baixo pra cima. Vamos ver quais foram os inscritos que mais comentaram, mais curtiram os vídeos. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Então vamos lá. Em primeiro lugar, não. Eu vou começar dessa vez, né, de baixo pra cima. Em décimo lugar, com 37 comentários, temos o Mike Aralho. Obrigada por curtir os vídeos, obrigada por comentar, por curtirar. E é isso aí, continue acompanhando. Em nono lugar, com 37 comentários, temos a Bruna Centurião. Obrigada por comentar, por curtir. Quero ver você aí sempre, hein? Em oitavo lugar, com 38 comentários, temos o Thiago Moraes. Novamente, ele sempre tá aí no canal. Já vi ele aí, ó. Desde faz tempo que ele tá no canal. Ele apareceu, se eu não me engano, no primeiro top inscritos que eu vou deixar aí aqui em cima. Eu ainda não decorei os lados. Até deixar aí em cima pra você clicar, se tiver interesse. E é isso. Obrigada por curtir os vídeos e por comentar. Em sétimo lugar, temos o Fanatico Gamer. Com 40 comentários. Obrigada por curtir os vídeos, por comentar. Continua aí, hein? Quero só ver todos vocês aí quando a gente pegar 10k, hein? 10k. Cadê esses 10k, gente? Tô muito ansiosa pelo 10k. Sério. Em sexto lugar, temos o Itzumateus, com 42 comentários. Yeah, obrigada por curtir. Fica por curtir, tá? E continue comigo. Em quinto lugar, temos o Mestre Kamikaze, com 43 comentários. Então, continue comigo também. Curtes todos os vídeos, hein? Em quarto lugar, temos o Shiro Fubuki, com 46 comentários. Ó, agora tá aumentando, hein? Tá aumentando. Agora tá começando a aumentar os números. Quantidade de comentários. Então, ó, continue curtindo os vídeos. E participando, hein? Comentando. Agora, em terceiro lugar, com 64 comentários, temos o William Tambani. Obrigada aí por comentar. Por curtir, compartilhar, né? Todos vocês que estão aí, eu já respondi todos vocês. Tenho certeza. Porque eu quero que o diferencial do canal seja, né? Interação aqui, tá com vocês. Em segundo lugar, temos o Diogo Peroni, com 93 comentários. Gente, depois desse top 10, eu vou mostrar pra vocês a minha caixa de spans. Depois que eu fiz o top 1 de janeiro, tem muito, muito comentário. Eu deixei lá acumulando só pra vocês verem. Porque depois que eu vou lá dar uma gerenciada pra ver o que é spam e o que não é. E agora, em primíssimo lugar, com 113 comentários. Gente, 113 comentários em um mês, tipo... Então, em primeiro lugar, com 113 comentários, temos o Eu Rir Muito. Você aí tá presente em todos os vídeos, né? Óbvio. Eu já respondi você várias vezes. Você sempre tá aí marcando nos minutinhos quais são os melhores momentos do vídeo. E é isso. Obrigada por curtir, por comentar. Obrigada por estar participando, né? Participar do canal. Todos vocês. Dá aquele abraço. Aquele abraço. Todos abraçados. Gente, sexta-feira, dia 4, né? Hoje aqui que vocês tá vendo esse vídeo, dia 1. Dia 4, sexta-feira, é meu aniversário. Mudei minha idade. Vocês ficam perguntando quantos anos você tem, quantos anos você tem. Vou fazer 21. Olha aqui, pessoal. Temos 114 comentários no spam. Isso porque eu deletei alguns comentários no começo. Só que aí depois eu falei, não, vou deixar acumular pra eles verem, né? Quanta coisa. Então, vamos lá. Vamos ver os prováveis spams. Olha só, gente. Olha só. Olha isso. Gente, vocês são loucos, tá? É que aqui eu acho que não tá aparecendo todos. Na verdade, eu acho que a caixa já atualizou e ela já tá excluindo, porque tinha muito comentário aqui de spam, sério. Então é isso, pessoal. Esse foi o top 10 de fevereiro. E se você quer participar, se você quer aparecer... Se você quer participar, se você quer aparecer no top 10 inscritos do mês de março, então você tem que curtir bastante os vídeos. Tem que compartilhar, tem que comentar, tem que chamar os amigos tudo e comentar. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo. Curtir bastante o vídeo. Será que essa semana a gente pega 8K? Seria um presente de aniversário legal. É isso, a barulheira. Seria um presente de aniversário legal, mas acho que não vai dar tempo, né? Sexta-feira já tá aí. E é isso, pessoal. Tchau! Tchau! Tchau!